Fala galerinha seja bem-vindos a mais um vídeo galera hoje eu vou tá ensinando vocês aí é como tá trabalhando com sistema de voz no seu no seu software seu programa tá é o seguinte mas primeiramente eu vou dar uma notícia muito ruim aqui para vocês tá é o seguinte é o meu canal como se como as novas da normas é como que fala as novas normas diretrizes do YouTube devido a isso é ouvir praticamente 23 strike eu acho dois strike de vídeo tá foi removido alguns vídeos aí meu e sendo que eu tive um aviso que mais uma dessas aí eu vou perder o canal tá então lembrando vocês que eu vou tá disponibilizando algum link do meu canal secundário tá eu vou tá criando aí tal fazendo tudo certinho vou tá postando vídeo só que eu não vou continuar com aqueles conteúdo de ativação de programa ou esse tipo de vídeo voltar é excluindo tá não vou tá mais fazendo esse tipo de conteúdo mas eu vou tá trazendo programação para vocês aí e e algo que eu que eu posso trazer para o canal que eu não dê é direitos autorais tá seguinte vamos lá para o vídeo e é então galera eu criei algum algum programinha aqui eu criei esse programa aqui para tá mostrando para vocês como eu fiz para tá para poder tá colocando esse sistema de voz aí para funcionar tá é o seguinte primeiramente aqui dentro do código vocês vão vir aqui em cima aqui ó na users tá nessa aba uses aqui ó nesse campinho aqui vocês vão tá é declarando tá esse componente com o objeto tá beleza beleza vocês vai tá é declarando ele aqui e fazendo uma declaração também de uma variável voz é o nome né que eu coloquei tá vocês podem colocar qualquer outra coisa mas o tipo tem que tem que ser um variante tá tem que ser esse esse essa variável que tá esse tipo aqui ou um variante tá vocês feito isso vocês vão começar a programar tá você tá bem aqui o nome crente e aqui no crente eu coloquei o seguinte coloquei uma mensagem de confirmação tá um mensagem dlg tá aqui é o título do do da mensagem tá aqui é o tipo da mensagem que é confirmação e é ou não tá se ele for igual assim o programa vai vai dar o comando de voz tá vai falar mensagem que eu quero dar para o usuário tá e vai abrir o programa normal tá eu não preciso especificar aqui se ele vai abrir ou não já aqui embaixo aqui ó eu preciso falar o que ele vai fazer após mensagem de voz se não for tá se a confirmação se a confirmação não foi e é que vai fazer ele vai dar o comando de voz e vai falar o que eu tenho para falar para o usuário no caso aqui até mais tarde senhor obrigado por lembrar de mim e tal aqui você pode colocar qualquer coisa tá esse aqui é um texto independente tá como assim um texto independente esse texto independente ele não precisa de componente tá mas se você quiser colocar pra ele ler um componente vocês pode colocar aqui sim eu vou estar mostrando aqui pra daqui a pouco tá então ele leu a mensagem e aqui no final ele terminou ele ele fez um close aqui no no programa tá ele terminou o programa ele não não prosseguiu ele não abriu tá vou dar um play aqui pra vocês aqui pra vocês verem ó deu um chiadão aqui porque minha placa de áudio ela tá com esse probleminha tá vou dar yes seja bem vindo senhor estou aqui para ajudar deu não sei se deu pra captar tá eu vou fechar aqui de novo vou abrir novamente mas acho que vai ficar chiando vou dar um não até mais tarde senhor obrigado por lembrar de mim entendeu aí ele fechou talvez pra vocês aí deu pra vocês entenderem o comando mas pra mim aqui deu uma chiadeira da merda desculpa aí o palavrão mas deu uma chiada aqui tremenda tá voltando aqui o assunto tá como que eu faço eu vou colocar aqui ó eu coloquei um time coloquei um label e coloquei um botão um botão pra ele falar que ele vai fazer ele vai pegar esse comando aqui vai ler esse time tá e vai ler esse tá na verdade ele vai ler esse esse componente aqui ó o label na verdade aqui dentro do time que eu coloquei eu coloquei o lb que é o label né label hora.caption recebe a conversão de time para string tá do tipo time tá eu posso colocar data ou posso colocar time que é hora tá então ele vai fazer a conversão de hora para string para que para que o label possa receber a a o a string do da hora né na verdade então é isso ele fez a conversão aqui e aqui no botão o que que eu fiz eu fiz abri o comando de voz tá e aqui eu especifiquei o que ele vai ler e vai ler a conversão tá do time para string do tipo time ele vai ler esse aqui tá então eu vou dar um play aqui vai fazer um cheado tremendo de novo seja bem vindo senhor estou aqui para ajudar beleza abri o programa e agora eu vou clicar em falar hora dezoito horas um minuto e cinquenta e quatro segundos beleza leu certinho e aqui como eu posso falar para vocês é como eu disse você pode alterar o texto independente tá ou seja esse texto aqui ó esse texto aqui ó que tá aqui o texto independente eu posso colocar o componente no caso aqui eu coloquei o memo né o memo texto tá vou voltar aqui vou mostrar para vocês aqui ó ler texto eu abri o comando de voz tá eu abri ele e aqui ele vai fazer a especificação ele vai ler o que ele vai ler o mesmo texto o que tiver dentro desse memo ele vai fazer a leitura tá ele vai fazer a leitura desse texto então posso colocar qualquer coisa aqui que ele vai ler ó é ó vou colocar aqui ó não deixe de se inscrever no canal compartilhar e aí e aí e aí e aí e aí é muito importante Entendeu? Agora eu vou pedir para ele ler Não deixe de se inscrever no canal Compartilhar E de curtir os vídeos Isso é muito importante Entendeu como é que funciona? Então Vou resumir para vocês Vocês vão criar aqui Vão declarar aqui em cima na Iosis O componente com Object E aqui embaixo Na variável global Na verdade, quando você declara Nessa variável Independente Do componente que você usar Você pode estar Criando aqui Você pode estar usando essa variável Voice Então Aqui nessa variável Vocês vão Dar um nome Na sua variável Você pode colocar voice Pode colocar Qualquer coisa Qualquer nome Que você identifique depois Então eu coloquei aqui voice E a variável É do tipo All invariante Tem que ser Essa variável Desse tipo E aí Vocês podem fazer O abrimento Abrir o comando E dar O comando para ele Você abriu Você chamou ele aqui Você ativou ele O comando E aqui Ele está esperando Qual é o comando Que eu vou ler O que eu vou ler Eu vou ler Eu vou ler um time Eu vou ler um memo Eu vou ler um texto independente O que eu vou ler aqui Então você vai colocar aqui O que ele precisa O texto independente Independente de componente Ou um componente Então vai da sua criatividade Você pode colocar ele Para ler um texto Ler as horas Falar Sei lá Não pode cantar Nem Não sei Ainda não sei Mas É isso Se você gostou desse vídeo Deixa aí o comentário Comenta Curta Compartilha o vídeo Se inscreva no canal Apesar de Apesar de que está Quase indo embora Esse canal Mas Eu vou estar deixando aí Eu peço para vocês Que vocês entrem aí No chat No meu No meu grupo Do whatsapp Para a gente poder Trocar umas ideias Eu vou estar Disponibilizando O segundo canal Lá também E vou precisar Muito da ajuda De vocês Para vocês se inscreverem No meu canal Secundário Que vai ter Vários conteúdos Só lembrando Que eu não vou Voltar com aquele Tipo de conteúdo Tá De ativação De programa E tudo mais Porque Dentro do youtube Dá direitos autorais Mas eu posso Estar ajudando vocês Lá no grupo Tá Lá no grupo Eu posso estar Ajudando vocês Então É isso aí Eu vou deixar o link Aí Tá Do Do grupo Do whatsapp E lá Eu vou estar Mostrando para vocês O link Do canal secundário Vou estar criando Ainda Vou deixar ali Tudo bonitinho Tudo organizadinho Para vocês Beleza Então é isso galera Valeu Fui Um abraço Tchau Tchau